Súdio CBN. Universo Digital, com Arthur Igreja. Hoje no Universo Digital, Arthur Igreja fala sobre os 15 anos do iPhone e a revolução no mercado de smartphones. Olá, Stephanie. Olá, ouvintes da Rádio CBN. No Universo Digital de hoje, eu falo sobre os 15 anos do iPhone. Pois é, o tempo passa muito rápido. Em janeiro de 2007, naquele icônico dia em que o Steve Jobs subiu ao palco e ele falou o seguinte, olha, estamos aqui para apresentar um telefone, um novo iPod e um novo navegador para a internet. E aí as pessoas ficaram naquele suspense, ele inclusive repetiu isso para depois demonstrar que eles estavam unificando tudo isso. Ou seja, nós tínhamos já quase 10 anos daquilo que se chamava de proto-smartphones, ou seja, era a primeira geração de smartphones, mas ainda muito rudimentares, muito longe das funcionalidades que nós temos hoje. E naquele icônico dia em 2007, o Steve Jobs apresenta ao mundo um smartphone mais bem resolvido, capaz de navegar na internet com uma tela sensível ao toque. Foi lá que nós vimos pela primeira vez o giro de tela, né? Então você girava a tela e ela adaptava as proporções de fotos, aplicativos. Foi lá que a Apple lançou a sua App Store, que isso foi uma grande revolução. Até então os fabricantes desenvolviam os seus próprios sistemas operacionais e também os aplicativos. Isso acabava limitando a oferta de aplicativos, de games disponíveis. A Apple criou esse verdadeiro ecossistema. Bom, o que aconteceu de lá para cá? Em 2011, o Steve Jobs acabou falecendo em decorrência de um câncer, né? E muitos apostavam que ali seria o começo do fim da Apple, que ela não sobreviveria sem o seu fundador, o seu idealizador. Inclusive, para quem não sabe, ele ficou um tempo fora da empresa, no final dos anos 80 e começo dos 90. E depois ele volta, né? Ele lança aquela icônica linha dos iMacs translúcidos, coloridos, né? A Apple acaba tendo uma grande volta, foi salva, né? Muitos atribuem isso ao Steve Jobs. E aí, com a morte dele em 2011, supunha-se que a empresa não sobreviveria ou que ela duraria três ou cinco anos, já que ele pretensamente teria deixado aí uma série de projetos encaminhados, né? Então, de lá para cá, o que nós vimos foi uma série de pessoas que entraram, saíram da Apple. A empresa não parou de crescer desde então e hoje tem uma dominância, não no volume total de vendas, mas nas margens. Ela é a empresa que tem a melhor margem nos seus produtos. Os produtos se tornaram elitizados, se tornaram verdadeiros símbolos de luxo, né? E a empresa vai muito bem. Obrigado ao ponto que ela se tornou a primeira empresa do mundo, recentemente, a ultrapassar a marca de 3 trilhões de dólares de valor de mercado. Só para colocar em proporção, isso é pouco mais do que duas vezes o produto interno do Brasil a cada ano. Então, quer dizer, é uma medida até difícil de ser imaginada. Então, o balanço que fica desses 15 anos é que a empresa fez outros lançamentos, como o iPad, como uma mudança em todos os seus dispositivos. E ela continua sendo símbolo de excelência, símbolo de design. Muitas pessoas torcem o nariz, mas o fato é que o sucesso da Apple é algo que não pode ser negado. E o que está por vir pela frente? Bom, nós temos pistas. O atual CEO da empresa, Tim Cook, disse que se nas primeiras décadas a empresa foi conhecida por ser uma empresa de dispositivos ligados à produtividade, ao trabalho e ao design, nos próximos anos a Apple deve entrar cada vez mais forte na área da saúde. Então, tem muita coisa sempre acontecendo em torno desse universo que ronda a Apple. E é sempre importante acompanhar para entender para onde aponta esse mundo da tecnologia e inovação. Esse aqui é o Universo Digital, aqui na Rádio CBN. Até amanhã. Esse foi Arthur Igreja. Amanhã ele volta com mais uma participação no Universo Digital.